Estão prontas? Sim! Estou pronta! Agora eu estou merda! E até minha patroa perguntou o que estava acontecendo e eu falei bem assim Nada! Como uma deusa? Não era amor! Era? Eu quero da Ana! Vamos dar para mim o seu ano! Para quem mora longe da mãe e sabe como é A gente perde muito Aquela sensação de que Se você precisar ela está ali do seu lado Eu fui mãe aos 23 E eu não sabia absolutamente nada De ser mãe Achava que ela sabia tudo Foi o que eu mais aprendi com ela A ser a mãe que eu sou Não quero ser a mãe que eu quero ser É a minha referência de um monte de coisa Eu acho que eu falo pouco isso para ela Investigar Se mãe é tudo igual Nossa, mas aí tem que escrever uma carta Praticamente Eu não falei nem a pergunta, Carla! Olha a cara da Xelit que vai fazer Elaborada Garçom Aqui Nessa mesa de bar Ai, espera aí! Calma! Eu estava tentando entender como é que eu colocava Nossa, o meu é rápido porque Desculpa sobre Juliana, né? Mais óbvio Nossa! Bela Arrecatada Mãe Gente, eu não sei! Pronta para? Já que é para tombar Tomar Nossa, eu não tenho essa referência Eu também não O que é tombar? Uma Já que é para tombar, tombei Tombar é quebrar tudo Calma Pronto Ai, essa está fácil para mim Nós mulheres somos mães, umas das outras, somos amigas, somos filhas, somos... Eu acho que o dia das mães é aquele dia que podia ser o dia do acolhimento maternal O dia do amor, o dia do coração, o dia do respeito Hum, agora isso é difícil Uma coisa básica Pode ser uma lista? Pode Eu peguei um resumo da lista O que você está fazendo? Gente, ele está com uma chaleira na mão Filhos são... Mudar um pouco o jeito que eu estou lidando com a situação de ser mãe Para poder dar oportunidade para eu fazer coisas para mim Essa é a minha inquietude no momento Sair da vitimização De que as coisas acontecem Porque tem que ser Por acaso Porque É assim Está sendo... Pesado Para mim, está me pegando Como é que eu vou explicar Para o Tom A crise política e financeira que a gente está vivendo Em especial O mercado de trabalho Como é que a gente paga as contas Como é que essa revolução toda está acontecendo E o que vai ser Quando ele tiver que cuidar dele mesmo sozinho É Tom o nome do seu filho também? Quantos anos ele tem? Uma coisa que você sempre escuta como mãe Tom? Só Tom? É Antônio? É Thomas? Se eu gostei de amamentar Se não gostei de amamentar As pessoas têm alguma imagem minha De que eu tenho respostas Assim E é muito maluco Porque não tenho E muitas vezes Eu não tenho nem para a Maria Assim Muitas, muitas vezes E aí eu tento ir buscar Eu falo para ela Que eu não sei responder aquilo Mas que eu vou aprender Junto com ela, né? Como é que eu concilia Minha vida profissional com ele? O dono sempre tem nada Com uma bronquilite bem grave Quando ele tinha quatro meses Mano, o que ela tem de mãe De utelia Assim Não tem, né? Eu acho que é o mínimo Que eu posso fazer também Não é fácil Mas também me ajuda a curar O que a gente viveu Eu tive um filho Quase 40 anos, né? Então também todas essas perguntas Nossa, mas não é muito tarde? Daí eu resolvi ter um parto natural Sem nenhuma interferência Nossa, mas como que você conseguiu? Não é? Você é uma índia? Ah, você teve de cócoras? Meu Deus! Como assim? Mas eu te rasgou a inteira A menina dela tem meses Aí ela falou assim Como faz para tomar banho? É uma ótima pergunta Esse primeiro ano da maternidade Para mim foi uma montanha russa Foi tipo Meu Deus! Eu fiquei bem louca Meu marido já teve filhos Então ele tem muita experiência e tal E eu fiquei muito assim Tinha muito apoio Mas a cabeça, né? Tipo, meu Deus! Eu tinha medo que acontecesse alguma coisa com ele Eu tinha medo que ia ter que chamar a vizinha Eu tinha medo Então eu escrevia muito ali no buchiche Qualquer coisinha que ele tinha Como resolver a tosse Lavar o nariz com a seringa e soro Fazer inalação Sabe? Eu fico pensando Tentando achar soluções, né? Alguém puxou ela e o braço saiu E aí que ela estava falando Mãe, tá doendo muito Aí eu virei e falei assim Criança, não sei o que, braço Aí alguém falou Super comum Do zero a tanto da idade Quando vai puxar o braço sair do lugar Aí eu levei ela rapidinho aqui no Sabará Aí o médico falou Ah, tudo bem, Maria Tanto que pá Colocou o lugar na mesma hora Pra quem está esperando O filho Ninguém me falou isso, gente Ninguém Vai, beca Olha, olha o livro A minha mãe faleceu ano passado Faz um ano exatamente, né? Porque ela faleceu dia 9 Ela faleceu no dia das mães Ano passado O que eu falaria É pra gente aprender A recontar as nossas histórias Com as nossas mães Porque eu tinha uma historinha Na minha cabeça De uma criança Que se sentia rejeitada Abandonada E eu esqueci De que agora eu era adulta E que eu poderia olhar Pra essa história Como uma adulta E não como uma criança E aí quando eu olhei Pra essa história como uma adulta Eu vi uma mulher batalhadora Que aos dois meses Voltou a trabalhar E me botou numa escola Não por falta de amor E sim por medo De perder o lugar dela Como mulher no mercado Que era um mercado Completamente de homens E que teve uma depressão Pós-parto Que na época A gente não fazia ideia Do que era Enfim, uma mulher batalhadora Maravilhosa Incrível E eu só fui ver isso Quando eu me vi adulta Porque eu ainda contava O discursinho Da menina abandonada Porque a criança Se sentia de fato assim Então o que eu falaria No dia das mães É que a gente possa Recontar As nossas histórias Com as nossas mães E que eu tenho Um profundo amor por ela Enfim A guerra Fez dela Uma pessoa Que fez a gente De uma maneira Em vez de ser De uma maneira muito ruim Mas a guerra Fez Que ela Fizesse a gente De uma maneira muito boa Isso foi muito bom Obrigada mesmo Por ter feito a gente Aprender A enfrentar esse mundo Com muita flor E não com muita guerra Mas você foi ótima E é isso Obrigada mesmo Ela foi ótima O meu obrigado É muito mais profundo E denso Por ter me ensinado Tanta coisa De força E de acreditar em mim mesma E que eu ressignifiquei Absolutamente Toda a nossa relação Depois que eu pari Eu amo essa mulher demais Ela é muito incrível Mamã Que quero que sepas Que aunque não te diga Todos os dias Te admiro muito Tu coragem E tus ganas De ajudar a todo mundo E o carinho Que lo haces todo Aunque não sempre Seja retribuído Pero que sepas Que te quero Do fundo do meu coração E para sempre Quero agradecer sempre Sempre falo isso para ela Mas também pedir desculpas Que às vezes Eu sou muito crítica Continuo sendo Mas assim Tenho melhorado muito Depois que eu pari Assim eu acho que É Até difícil falar Porque ela Ficou viúva Quando a gente tinha Eu tinha 10 Era mais velha E meus irmãos Eram mais novos Então Isso foi muito forte Para a gente Essa perda Do meu pai E ela não trabalhava Na época Ela foi voltar Para trabalhar Com enfermagem E nós três em casa Em casa sozinhas E eu cuidava dos meus irmãos Então Ela é uma super mulher Muito atalhadora E eu tenho uma admiração Muito grande por ela Muito mesmo Falei Eu amo você Por absolutamente tudo E sou grata também Por todas as mulheres Que cruzaram o meu caminho Assim Que foram mães Minha filha Que também é minha mãe Eu queria agradecer A minha mãe Chamada Salete Por todo o amor Que depositou Para mim Para minhas irmãs Que ela não se preocupe Se fez bem Ou se fez mal Ela fez o que era Para ser necessário E eu agradeço Do fundo do coração Se for preciso Eu nadar Daqui de Portugal Ao Brasil A nado eu vou Pode vir Tubarão Pode vir Piranha Pode vir o que tiver que vir Eu vou E vou te dar um beijo Vou te dar um abraço Eu quero Não ser como você é Porque eu não posso ser Então eu quero ser Como você for por mim Muito amor Muito, 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 muito E não se preocupe Porque a gente está bem E a gente é feliz Como a gente é Com o pouco que a gente tem A gente não precisa de mais Se eu precisar de mais De mais ou menos Tirar também um pouco Esse chicote Que a gente está sempre Se colocando de culpa De ser mãe De culpa de ser filha Ai, quem que a gente é No meio de todas Essas relações Que ela continue Na jornada dela linda E que eu também Ao lado Ela fala assim Você não é desse mundo Um beijo para você Um abraço Tipo um pijama quentinho No inverno do sul Onde você mora Dois meninos E eles são apaixonados por ela Ela é uma vó incrível E ela sempre está disponível Ela sempre está disposta A ser ela mesmo E ajudar o melhor que pode Dentro da simplicidade dela E muitas vezes Ela não sabe fazer Mas ela está linda E aí Isso eu levei E isso eu tenho no meu coração Te amo, mãe Pode ser um pai Pode ser uma avó Pode ser um tio Pode ser qualquer pessoa Que se comprometa Com a criação de alguém De verdade Essa pessoa ganha um poder Que vem do além Os desejos das mães São mais fortes Que os desejos normais E eles são atendidos Com maior frequência Um desejo para as pessoas Para o mundo É que a gente possa se conhecer mais Se escutar mais Silenciar mais E trabalhar mais a amorosidade Entre as pessoas Oi, Todd Tudo bem? Olha, ele pegou uma saleira E veio e falou assim Vim destruir Vim destruir Vim destruir mesmo Toda a violência Toda a corrupção Tudo isso Está dentro de cada um de nós O que eu gostaria mesmo O que eu gostaria mesmo É que a gente olhasse para dentro da gente Se eu pudesse Ah, sonho Que é o que eu tento fazer comigo hoje Então eu acho que eu estou Eu estou trabalhando esse sonho De me mudar De me transformar Que a gente tivesse uma escuta Um pouco mais atenta Ao que está acontecendo Que as pessoas estão se sentindo Ou com quem você está se relacionando O que isso significa na vida do outro Enfim, então Mais escuta atenta Vocês tinham o hábito Ou a avó de vocês De rezar a oração do santo anjo? Não Quem conhece? A gente faz todo dia aqui em casa Xeli Independente da religião de cada uma Eu queria no final desse vídeo Para esse dia das mães Desejar alguma coisa para o mundo inteiro Porque eu sei que vocês Mulheres fortes e mães Têm essa habilidade E a minha sugestão Porque a minha avó rezava a oração do santo anjo 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 do Obrigada, gente Prazer, meninas, vocês todas Obrigada por tudo que eu aprendi Prazer Muita proteção para os nossos filhotes Amém Um beijo para todas vocês Para todas as mães Feliz dia das mães Feliz dia das mães Feliz dia das mães